Que dancinha, hein? Estamos aqui com o nosso rosaliano, ou melhor, a raça dos rosalianos. Estamos agora indo explorar este imenso, é gigantesco, local, habitat, ilha. Vamos ver se encontramos outras criaturas lendárias ou outros povos para a gente não só conquistar, como também para fazer amizade, aquela amizadezinha básica, a base da conversa, do diálogo. Vamos ver aqui, esses demogorgon aqui, vamos ver. O que é isso? É tartaruga ninja, velho, mutante? Tá, eles estão de boa. De repente eu posso exterminar essa raça aqui e tentar uma amizade com aqueles patos gigantes. Vamos lá, então. Bora, aí, ó, vamos pra cima. Aê, vamos, Spunk, Spunk, marge, marge. Aê, hehehe. Beleza. A gente tem que eliminar agora quatro tartarugas mutantes. Eita, nossa, que luz é essa, essa luz forte. O que é isso? São estrelas? Ih, tá ficando de noite. Ó a noite chegando aqui. Vamos batalhar. Ih, tem uns macacos gigantes ali do lado também. Vamos entrar no meio do combate agora, bora. Vamos lá, começa a luta, começa a luta. Ah, batalha. Toma. Essa é luta, batalha, luta de batalha, meu Deus. Bora, 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 bora de onde? Aí, menos um e menos dois. Ok, agora só falta mais um. Vamos lá, eu até cavei aqui no esqueleto que nem tinha visto. Ih, rapaz. Ih, rapaz, os gorilas aqui estão bravos com a gente. Ah, vai, vem, então vem. Toma. Vamos lutar, é batalha. Eita, eita, eita. Ó, 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 calma, calma. Brincadeira, brincadeira aqui, ó. É brincadeira. Covarde! Deixa eu me recuperar rapidão. Vamos recuperar, recupera, recupera, recupera. Vai, recupera. Corre isso, corre. Socorro! Ih, eliminar um dos nossos. Nossa, são difíceis. Opa, parece que os rosalianos aqui foram... Ah, socorro! Sai da cola, ele tá atrás de mim. Ai, caraca. Socorro, time. Clã, alguém. Não, socorro, preciso... Eu preciso de ajuda aqui. Por favor. Alguém pode me salvar. Eu tô machucado. A gente perdeu quase todos os membros. Eu quero guerra. Ai, consegui escapar. Beleza. Ué, cadê todo mundo? O geral foi embora e deixou a gente. Que isso, é a primeira vez que os rosalianos são espancados e derrotados. No creio. E agora só sobrou eu e meu brother aqui. Vamos lá. É isso que dá, né? A gente quer guerra? Eu vou tentar uma amizade com aqueles patos ali. Vamos ver se vai estar de boa. Vou chamar esse aqui mesmo. E aí? Beleza? Vamos gritar. Pato, pata, pata, colar. Isso aí. Por favor, grite. Ou faça sua dança especial. Tá, beleza. Eles estão gritando. Ih, rapaz, ferrou. Tá, eles têm o grito, mas temos um problema. A gente não tem tantos membros assim. Vamos tentar eliminar aquele time ali. Que só falta um, se eu não me engano. Vamos lá. Foi. É, só falta um. Bora. Aí, já era. Vamos lá. Morde, morde. Vamos, elimine-o. Bora. Aí. Aí. Pronto, acabou. Beleza. Uma raça conquistada. Vamos comer agora, recuperar. Isso. Se alimente. Mais um pouquinho aqui. E aí, pronto. O bom é que até me alimentei. Tá, tem aqueles dois ali, ó. Vou tentar atacar. Toma. Aí, ó. Toma essa. Toma. Aí, a gente vai conseguir. E ainda ganhamos um cérebro. Olha, só estamos evoluindo agora. Pronto, está maior. E conseguimos aqui eliminar um dos macacos grandes. Foi por causa disso, na verdade, que a gente conseguiu evoluir até. E como eles são bem fortes, eles acabaram nos deixando mais poderosos em combate. Olha só aquele monstro gigante ali, ó. Eita, nossa. Onde é que eles estão? Estou pra lá, ó. Beleza, bora, bora. Precisamos evoluir também. Eu vou ter que contratar aqui, mas... Oh! Eles voltaram pro ninho. Ah, eu acho que eles apenas tinham ido pra algum outro lugar. O que foi? Ah, beleza. Vamos lá, então. Mais uma evolução aí pros rosalianos. Agora a dancinha tá diferente. Tá mais evoluída. Tá bom aqui. Estamos na parte de criação. Eu vou melhorar aqui o meu rosaliano. E aí a gente já volta. Como sempre, né? Finalmente estamos prontos agora. O nosso rosaliano aqui, ele... Eu acho que foi muito na academia e acabou ficando meio bunny bearer agora. Olha o jeito que ele tá, velho. Ele tá vermelhão até. Tomou um bronzeado. Bom, ele tá mais forte agora. Mais brutamonte. A gente, infelizmente, perdeu a capacidade de devoar. Mas isso não é problema. Por quê? Essa aqui é só uma anomalia que aconteceu na nossa família dos rosalianos. Depois eles podem melhorar. Aqui eles foram pra força bruta mesmo. Eles estão mais fortes agora e mais poderosos. Não estão mais voltados à amizade. Então, infelizmente, talvez a gente não tenha tantos amigos agora nesse estágio. Eu vou tentar chamar a atenção aqui, ó. Deixa eu ver de algum desses aqui do meu time. Pra fazer uma parceria. Aí, a gente só tem grito agora. Tudo na base do grito. Vamos lá. Também aí, cara. Vem comigo. Vamos lá, vamos lá. Come on, come on. Come on. Vem, galera. Vamos. Aqui, ó. Você mesmo. Aí. Vamos lá. Pronto. A gente tem mais um agora. Vamos dar uma passeada. Vem, exército. Vamos conquistar aqui os territórios. Eu vou tentar encontrar aquela família de macaco gigante. E vamos mostrar quem aqui manda pra eles. Eles quase eliminaram a gente. Faltou bem pouco. Eu vou pegar até esse graveto aqui, rapidão. Me dá esse graveto aí, ó. Pronto. Eles vieram daqui, se eu não me engano. Vamos exterminar. Isso aí. Eu tô me sentindo, tá ligado? Tipo, quando tem um irmãozinho pequeno. E aí o irmãozinho apanha na escola. E aí ele volta lá, chama o irmão que é cinco vezes maior. Eu tô me sentindo agora como se fosse o irmão gigante. Aí, ó. Toma isso aqui pra ti, rapá. Aqui, ó. Aqui é um presentinho. É, esse presentinho. Presentinho de mordida, cara. Presentinho de mordida. Bora, bora. Vamos pra cima, vamos pra cima. Ah, vem aqui. Não vai escapar, não. A gente tá muito mais forte agora. Bem mais poderoso. Aí, ó. Já é. Esse aqui também caiu, já? Nem preciso fazer nada. Só precisamos caçar um. Ah, estão... Ah, eles estavam morando aqui em cima. É um lugar bonito até, né? Nossa, que lugar bonito. Vou pegar aqui. Pronto. Eu acho que o restante, provavelmente, devem estar por aí, patrulhando e procurando outros territórios. E aí, enquanto eles saíram, a gente atacou a casa deles. Eles moram bem aqui na montanha. É um lugar bem bonito. Realmente, de fato. Bem bonito mesmo. Opa, peraí que tem... Tem aqui um pedacinho. Aí, pronto. Eu vou tentar agora focar em não exterminar as raças. Mas sim... Ali tá ele, ó. Ah, tava escondido. Ah, mas não o suficiente pra gente. Porque a gente consegue te ver. Aí, ó. Eu falei que os outros estavam patrulhando. Olha lá, eles viram. Mas já era. Acabou. Acabou. Eliminamos aqui a raça dos macacos gigantes. Vamos correr aqui agora. Vamos pegar. Como eu disse, agora o meu foco não vai ser eliminar as raças. Na verdade, eu mais evoluí aqui pra poder combater os macacos. Porque eles eram fortes. A gente conseguiu derrotá-los. Mas agora a gente tá aqui mesmo procurando equipamento. Item, melhorias. É isso que a gente precisa. Aqui tem mais. Vamos lá. Eu até tô longe de casa, eu acho. Olha só quem é que tá ali. Eu acho que são os meus amigos. E aí, pessoal. Beleza? Tranquilo. Olha só eles aqui, ó. Que bom que eles estão bem. Eu achei que eles tinham sido exterminados por alguma outra raça. Sei lá. Aqui tem mais alguns. Esses aqui tão curiosos pela gente. Ali tá os monstros do Five Nights. Ali tá os monstros do Five Nights ali. Olha só. Quem que eu encontrei também. Ah, meus amigos. E aí, galera. Sou eu. Eu sei que eu tô meio monstro bombado aqui. Mas não fiquei com medo. Tô de boa aqui patrulhando. Seis horas e meia depois. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou eliminar essa raça aqui. E vou tentar pegar os equipamentos dela. Eu sei que o meu objetivo aqui não era eliminar raças. Mas essa aqui tem muito item. E vai ser muito bom pra gente. Vamos começar atacando esse aí. Bora. Toma. Acertei ele. Já era. Eliminado. Toma. Aí. Bora. Ih, tomei vestida dele. Mas não tem problema. Não tem problema. A briga até que tá fácil, ó. Tá fácil. Tá vindo um por um, basicamente. Vamos pegar o alfa. Ou não é o alfa? Aquele ali é o alfa. Toma. Ah. Toma essa alfa. Já era esse aqui. Vamos atacar esse aqui agora. E acabou. Perfeito. Conseguimos pegar o território pra gente. A gente falou que não ia ser agressivo, mas... Eu precisei ser agressivo pra liberar aqui. Esses locais pra gente poder escavar. Aham. Se não, eles iam ficar em volta e iam atacar a gente. Se chegasse muito perto. Então... Aí, ó. Atacamos eles primeiros. Vamos lá. Vamos subir aqui e pegar. E... Pronto. Perfeito. Vamos dar mais uma explorada por aqui. Aí. Território tomado. Olha só o tamanho daquelas criaturas. Eita. Nossa. Será que são amigos? Ih, são inimigos. Deixa eu voltar. O bom é que, tipo... Eles estão meio ocupados ali, ó. Estão explorando, procurando comida. E a gente nem vai se meter. Doze segundos depois... Já era, já era. Já era. Só que esse aqui. Ah, esse é o Alpha ainda. Muito bom. Vai ter Alpha pro almoço. Olha isso. Que tita colossal caiu aqui. Ô, louco. É imenso. É imenso mesmo. Bom. Vamos seguindo pra cá. Ali tem mais uma criatura. Na verdade, várias criaturas. Ah, aquele ali é um especial. Olha só a vida dele. É gigantesca. Tem 250. E aí? Por favor, não ataquem a gente. Não ataquem a gente. Eu tô falando pra aquele time ali atrás também. Ah, mas eles são amigos. Beleza. E por favor, que esse aqui não me ataca... Ô! Ele tá atacando ali, ó. Caraca, velho. Tá entrando em combate ali. Pra que isso, cara? Ih, ele já era. Ih, ele eliminou um. Não, botou pra correr. Tá bom, né? Beleza. Aqui tem mais alguns grandes. Opa, esses aí são inimigos. Caraca, vamos passar por aqui pelo canto. Por licença, eu tô só de passagem. Eu acho que eu vi alguma coisa pra cá. Pra gente poder escavar. É ali em cima, eu sabia. Bora, 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 bora. Ah, que isso, que isso, que isso, que isso. Ah, não. Vou ter que entrar em combate. Nossa, a gente deu de cara. Eles estavam escondidos. Vamos entrar em combate aqui. Bora, 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 bora. Vamos lutar. Ah, vem aqui. Nossa, a gente vai perder. Perdemos um membro já. Beleza, vamos eliminar esse aqui. Esse aqui já era. Toma. Aí, eliminou. Ih, que isso? Uma nave espacial. Tem uma nave espacial aqui. No meio da batalha. Opa, vamos aproveitar que eles estão olhando pra nave espacial e vamos atacar. Caraca, a nave espacial chegou do nada aqui, velho. Aí, eliminei. Beleza, vamos comer. Olha a nave, raptou. Que isso? A nave raptou um dos caras. Espero que não raptiu, meus amigos. Bora, 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 bora. Vamos aproveitar aqui que eles estão sendo atacados. Pela nave alienígena. E vamos usar esse tempo pra, né? Pra gente atacar eles aqui. Toma, 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 toma. Falta bem pouco. Falta três. Aí, eliminou. Solta dois agora. Ah, a nave... Oh! Oh, tá levando. Caraca. Socorro! A nave acabou de levar. Opa, sai daqui, nave. Sai daqui. Ih, ela tá chegando muito perto. Sai, nave. Vai pra lá. Caraca, a gente foi... A gente foi visitado por OVNIs. Alienígenas. Olha, eles estão procurando aqui. Vai embora. Eu tô com medo. Será que eles vão pegar? Um de nós? Ó, a nave. Sumiu. Que isso, véi? A nave desenvolveu um sistema de camuflagem. Isso é realmente impressionante. Uou. Ali, ó. Toma. Toma. Aí. Vamos lá. Ataca, 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 ataca. Acho que já era. Aí, já era. Vai fugir não, amigo. Vai fugir não. Toma. Ah, volta aqui. E do nada apareceu aqui nas costas. Não. Ele eliminou um dos nossos. Não. Ele eliminou. Aí, já era. Ah, sai. Não. Ah, tomei choque. Não foi choque, não. Foi veneno. Desculpa aí. Achei que tinha sido choque. Vou recuperar, recuperar, recuperar. Ah, eu vou salvar o meu amigo. Calma aí. Toma investido. Toma veneno. Aí, eliminamos. Caraca, eu ia dar investida, mas... O meu amigo tava na frente e, infelizmente, ele bloqueou a minha corrida. Ih, nossa. Agora, só sobrou um rosaliano. Isso aqui tá sendo tenso. Eu acho que eu vou voltar agora. Vamos voltar? Vamos voltar. Onde é que tá a nossa casa? Tá pra cá, ó. Vamos correr. Bora. Infelizmente, aqui, ó. Caído o nosso amigo. Descanse em paz, bro. A gente vai lembrar de você. Vou chorar. Eu chorei bastante já. Vou levar esse presentinho lá pra minha namorada, porque ela deve tá, né? Deve tá meio braba. Vou levar pra ela. E aí, beleza? Tudo é passagem. Já eliminei ali o problema de vocês. Custou só 300... Eu ia dizer dinheiro, mas aqui é inútil. Então, 300 carnes. Esse cara mais engraçado... Tão vendo aquele que só sobrou um, na verdade? Ah, vou eliminar aquele ali. Bora, bora, bora. Aí, ó. Vamos eliminar ele antes da gente voltar pra casa. Bora, 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 bora. Aí, eliminei. Mais uma raça. E com essa raça, a gente adquiriu mais inteligência. Vamos lá, cresce cérebro e... 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 Foi. Muito bom, perfeito. Uma coisa muito boa. Calma, 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 calma. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ah, vou ter que usar o meu grito. Peraí. Posso não ter... Aqui. Vai. Grita. Aí, gritei. Não adiantou. Não. Ah, vamos ter que lutar, velho. Eu não acredito. Eu não queria lutar. Então, vamos lutar. Ah, agora tá fugindo, né? Toma essa, então. Quis lutar com a gente? Vai ser eliminado. E aí, tem vida... Aí, tem vida demais aqui. Vamos entrar no meio da batalha ali agora. Agora, você chamou a ira do monstruoso Rosaliano. Pobentoso. Nossa. Tá vindo geral. Vamos lutar, vamos lutar. Aí. Pobentoso. Pobentoso. Isso aí. Eu tô com 40 de vida agora. Eita, nossa. Não, não. Pode vir, não. Pode vir, não. Tá brincando. É brincadeira. Socorro. Família, não. O nosso amigo foi eliminado também. Nossa. Agora, no final, a gente perdeu, infelizmente. Nossa. Vamos ficar aqui, né? Recuperando agora. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. A gente vai dar mais uma continuidade aqui no modo criatura. A gente vai tentar encontrar os titãs e vamos também chamar novos aliados diferentes aqui. Vai ser bem interessante. Valeu, então, a todos e fui! Até mais. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho